Olá, na edição desta segunda-feira do TV Esportes você vai conferir rodada do final de semana define semifinalistas do gauchão de futebol feminino. A CBF empata em casa e está eliminada da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico faz gol nos segundos finais e segue na luta pelo título. E ainda uma entrevista de hoje, a gente vai conhecer um projeto inédito de uma escola de rolante no Vale do Pariana, um álbum de figurinhas com atletas locais. Vamos lá! Muito bem, boa segunda-feira. Hoje vamos abrir o TV Esportes falando de gauchão de futebol feminino. Os resultados de ontem definiram os confrontos das semifinais da competição. E a gente vai conferir o que vem por aí. No estádio Vieirão, em Gravataí, as meninas do Grêmio golearam o Juventude por 6 a 0 e garantiram a primeira colocação no hexagonal da segunda fase do gauchão feminino. As tricolores marcaram dois gols no primeiro tempo e outros quatro após o intervalo. No mata-mata das semifinais, já no próximo domingo, o time de Patrícia Guzmão vai encarar o quarto classificado, Elite, no estádio Bertoldo Christemann, em Injuí. Já as esmeraldas do Juventude, até ontem invictas no campeonato, vão duelar com o Internacional. A partida de ida também acontece no dia 23 de outubro em Caxias do Sul, em local ainda por definir. As coloradas acabaram o hexagonal na segunda posição. Na última rodada, as alvirubras aplicaram 14 a 0 nas meninas do Oriente. Já o Elite assegurou presença na semifinal ao bater em casa o Flamengo de São Pedro por 2 a 1. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo inspirou um projeto de uma escola enrolante no Vale do Paranhana. A iniciativa inédita é colecionar figurinhas com a foto dos atletas locais. E, para falarmos mais sobre essa ação, vamos conversar com o Eduardo Pandolfo Gaib, da Escola Esportiva Rolante Esportes. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu quero que, primeiramente, tu fale sobre a iniciativa, explica um pouquinho melhor o que é essa iniciativa e como é que nasceu essa ideia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte junto do programa. Pois então, o nosso projeto é um projeto social. Ele é mantido pela Prefeitura Municipal de Rolante, junto com a Secretaria de Educação. Já são 10 anos que a gente tem esse projeto. E também temos o suporte com a Rolante Esportes, que é a nossa associação que a gente criou, para a gente ser uma escola também independente, ou, desculpa, independente em relação ao órgão público só. E aí, então, veio a nossa... Como a gente tem alguns pilares, e um deles também é o engajamento com a sociedade. E aí surgiu essa ideia já há uns anos atrás. Já a gente conseguiu colocar em prática esse ano que é o tão esperado álbum de figurinhas. E, coincidentemente, a gente conseguiu fazer, até mesmo com a Copa do Mundo, para ter um pouquinho ainda mais de inspiração. Muito bem. Bom, são atletas locais. Como que funciona isso? Quem compra essas figurinhas? Como é que são distribuídas esses pacotes de figurinhas? O próprio álbum? Quantos atletas participam? E até mesmo as idades desses atletas que participam, são atletas de toda a cidade de Rolante, todos da Rolante, de cidades da região? Sim. Hoje a gente conta com cerca de 450 crianças, né? Desenvolvida tanto no projeto de futsal, projeto de futebol de campo e o projeto de vôlei. Necessariamente, nem todos participaram, né? Não quiseram, de uma certa forma, adquirir o álbum ou até mesmo tirar a foto, né? Então, hoje a gente tem 320 crianças que foram tiradas a foto e, acima de tudo, fazendo a venda, né? Para essas mesmas pessoas. Então, dentro do projeto de futsal, do projeto de futebol de campo e o vôlei, a gente tirou a foto de crianças das categorias sub-7 até a categoria sub-20. A categoria sub-15, 17, 20, a gente tem alguns atletas que são de cidade vizinhas, mas são uma minoria, né? Mas todos que tiveram interesse em participar foram feitos convite, né? Não teve uma obrigatoriedade. Mas dessas 450 crianças, 320 tiraram a foto, né? Legal. E esses valores arrecadados, eles são destinados ao projeto, é isso? Isso, é o projeto. Até a gente, na questão do álbum, a gente conseguiu fazer um valor de venda quase do custo que foi feito a compra, né? Preço de custo. E o que a gente pretende com a arrecadação é na venda das figurinhas, né? Porque só de figurinhas foram 110 mil figurinhas feitas, né? É, então a gente fez um cálculo aí de 320, né? Vezes o número de álbuns, né? De figurinhas, o álbum, a gente mais ou menos chegou a uma cota, né? É claro, há um número grande de figurinhas também repetidas, que a intenção seria o engajamento das trocas, né? Porque muitas crianças, num primeiro momento, elas se empolgaram e foram comprando, comprando, e aí acaba daqui um pouco tendo um número de figuras repetidas, né? Legal. Então, a gente criou uma estratégia de que não comprassem tantas, mas pelo menos fizessem as trocas, né? Porque esse era o intuito de crianças do sub-7 conhecer os atletas da sub-20, porque eles não têm muitos contatos durante a semana nos mesmos horários, né? Ou às vezes nem se conhecem. Então, esse foi o intuito do álbum, é fazer com que eles tenham um registro de quem são os atletas ou os alunos que fazem parte da Roland Esportes, desde a categoria sub-7 ao 20 e em todas as modalidades, né? Muito bem. Bom, então, esses pacotes de suas figurinhas são vendidos e valores revertidos à instituição e quem acaba completando o álbum também é premiado, né? Também tem esse trabalho de vocês aí, né? Isso, isso aí. A gente estipulou, porque a gente tem... Hoje a gente trabalha com três núcleos, né? Nós temos um núcleo do centro, a gente tem um núcleo do alto-rolantinho, do alto-rolante e junto com o Rio Branco, que fica próximo ao centro. Na verdade, seria um quatro, né? Então, a gente determinou que os cinco primeiros aqui do bairro, do centro, que completassem ganhariam um brinde, que seriam uniformes de treino, um tênis ou uma chuteira, né? E da mesma forma, a gente vai estar agora distribuindo nas localidades, né? Porque hoje a gente tem uma localidade que é 10 quilômetros aqui do centro. Então, para eles também virem, às vezes, até o centro para comprar os envelopes, é um pouco mais de acesso difícil, né? Então, a gente também está levando durante os treinos, mas eles têm uma premiação. E os cinco primeiros, eles recebem, né? Muito bem, legal aí essa iniciativa, esse álbum de figurinhas, que coleciona figurinhas aí com atletas locais de rolante, que está fazendo sucesso, é inédito, e também está fazendo sucesso em cidades, em outras cidades também, está fazendo esse sucesso. O pessoal também está gostando dessa ideia, e que está levando em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul. Olha, eu quero agradecer muito ao Eduardo Pandolfo Gaip, da Escola Esportiva Rolante Esportes. Muito obrigado pela gentileza e parabéns aí pela ideia. Um grande abraço. Obrigado, obrigado pelo convite. Valeu. Bom, na última sexta-feira, foi lançado em Porto Alegre um livro que conta a história de sete jogadoras pioneiras no futebol brasileiro. Hoje, falaremos sobre a participação das brasileiras na Copa do Mundo de 1991. Amanhã, será a vez dos Jogos Olímpicos. Acompanhe na reportagem da Dalva Bavaresco, que conversou com ex-jogadoras e uma das autoras do livro. Em um tempo em que futebol não era considerado coisa de mulher, elas encararam o preconceito. Quando nós fazíamos os jogos, nós éramos chamadas de mulher-homem, na época que a mulher tinha que ficar na frente do fogão. O preconceito já vinha de casa, né? Minha família já não deixava eu jogar futebol. Diziam várias coisas, que a mulher não podia jogar bola, a mulher tinha que ficar em casa fazendo comida. O esporte chegou a ser proibido para as mulheres no Brasil. Em 1941, tem um decreto que proíbe que as federações e confederações consigam organizar eventos. Então, a modalidade foi, digamos assim, impedida para elas por 40 anos. Esse decreto cai para o TR em 79. E só em 1983 que o futebol de mulheres é regulamentado. Algumas foram presas para jogar futebol. Isso a gente não conhece. Mesmo assim, algumas guerreiras resistiram e fizeram história escrevendo os primeiros capítulos do futebol feminino brasileiro. Agora, elas contam essa experiência no livro Futebol e Mulheres, Sete Histórias Pioneiras. O livro apresenta uma pequena biografia de sete jogadoras que foram pioneiras do futebol feminino no Brasil. Elas vestiram a camisa amarelinha na primeira edição da Copa do Mundo em 1991 na China e também na primeira edição das Olimpíadas de Atlanta nos Estados Unidos em 1996. E a gente fez também uma reconstrução, digamos assim, da história da modalidade. Falando da proibição, quando começaram os campeonatos, os próprios Jogos Olímpicos, quais foram as edições, os países que ganharam. É quase um mal-manac, digamos assim, trazendo muito breve a história do futebol de mulheres no nosso país. Na primeira Copa do Mundo feminina, nada de medalha para o futebol do Brasil, que caiu ainda na fase de grupos. Mas isso não diminuiu o sentimento de conquista por participar do evento. Marisa, exagueira e primeira capitã da seleção feminina, lembra bem da alegria ao ser convocada. Quando eu fui convocada, minha família então em si soltou fogos quando chegou em casa, entendeu? Porque com tanta dificuldade que passamos, a gente superar tudo e chegar a uma seleção brasileira foi uma vitória muito grande. Gratidão por ter representado o nosso país, porque a estrutura a gente não tinha. A dificuldade foram muitas, principalmente de 70, 80, a qual nós, para chegarmos no clube mesmo, a gente treinava com a nossa roupa, a gente treinava descalça, a gente não tinha estrutura. O uniforme era do time masculino e a ajuda de custo irrisória. Para garantir as refeições, as jogadoras tentaram embarcar para o Mundial levando alimentos, mas não autorizaram. No fim, faltou dinheiro até para a comida. Tinha muita menina que estava desnutrida, então sem essa alimentação. Não tem como a gente não lembrar. Não tem como a gente não lembrar que a CBF daquela época não ajudou a gente. E a gente se estruturou, cada uma na sua garra, na sua vontade, no amor pela camisa. Para mim, o futebol representa uma vitória, uma conquista. Cheguei a uma seleção brasileira, representei o meu país e tenho orgulho disso. Na matéria de amanhã, a gente conta como foi a participação da seleção brasileira feminina nas primeiras Olimpíadas e como aos poucos, as jogadoras vêm conquistando mais reconhecimento e oportunidades no mundo do futebol. Muito bem. E na Liga Nacional de Futsal, teve emoção, drama, alegria e tristeza para os times gaúchos envolvidos nas quartas de final da competição. Pelo caminho ficou a CBF, mas o Atlântico segue vivo na briga pelo título. Com o caldeirão lotado, o galo erechinense encarou o Minas e garantiu a classificação para as semifinais nos últimos segundos da prorrogação. No tempo normal, o Atlântico fizera a lição de casa, precisava vencer e ganhou por 3 a 2. No tempo extra, agora necessitando apenas de um empate, o sofrimento só acabou quando a Chape, com apenas 4 segundos no relógio, deixou tudo igual no placar. Nas semifinais, a equipe gaúcha vai pegar o vencedor do duelo entre Cascavel e Pato, que acontece hoje à noite. Momentos emocionantes também não faltaram em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Mas o desfecho não foi feliz para a CBF, eliminada da Liga Nacional após o empate a dois gols com o Jaraguá. No último sábado, Porto Alegre recebeu com festa os medalhistas de ouro, Mayra Aguiar, tricampeã do mundo, e bronze, Daniel Carnin, destaques do Brasil no Mundial de Judô no Azerbaijão. Ao lado de outros 5 atletas da Sojipa, que também competiram, os judocas desfilaram em carro de bombeiros. O cortejo saiu do aeroporto Salgado Filho, passou pelo centro da cidade, Orla do Guaíba, e terminou na sede do clube na Zona Norte da capital. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.